Super Patrulha! Nossa! Parece ter algo errado com a Pico hoje! Ei, Hector! Você percebeu isso? A Pico parece meio perdida! Olá, Pico! O Hector está vendo você dirigir pela cidade toda! O que acontece? Você se perdeu tentando entregar alguns materiais para a turma da construção? Todas as placas de trânsito estão apontando na direção errada? Todas as placas de trânsito estão apontando na direção errada? Todas as placas de trânsito estão apontando na direção... O que é isso? Matt, Frank, precisamos de vocês! O Hector encontrou a Pico perdida na cidade do carro. Acho que temos um problema com as placas de trânsito. O Hector disse que ele pode mostrar pra Pico o caminho pro canteiro de obras enquanto vocês investigam esses sinais confusos pela cidade. O Hector disse que ele pode mostrar pra Pico o caminho pro canteiro de obras e o Matt. A Pico foi à direita. Alguém mudou a placa de direção. A placa do hospital tá mostrando o caminho errado também. É melhor você sair com o Frank e começar a procurar na cidade quem está virando essas placas ao contrário. O Frank viu algo suspeito. É o malandro do Tyler. E ele está virando a placa da base de vocês. Parece que a Super Patrulha tem um plano pra prender o Tyler. Isso mesmo, Tyler! Você foi visto brincando com aquela placa de trânsito. Você não ia se safar tão facilmente, Tyler. Que belo dia de trabalho! Vocês são os melhores! Quanto a você, Tyler! Bem, as únicas placas que você vai olhar por uns dias são as placas da prisão. Super Patrulha! Nossa! Olha o Jerry andando ao redor do lago. Ele deve estar treinando pra grande corrida de amanhã. Ei, Jerry! Está ficando escuro. Você não vai descansar agora? Eu não acredito que o Jerry treinou pra corrida a noite toda. Jerry, você realmente deveria ter descansado antes de poder acontecer um... Acidente! Parece que você vai precisar de ajuda pra sair dessa lama, Jerry. Só quero saber se o Matt e o Frank estão aptos pra isso. Oi, rapazes! O Jerry precisa da ajuda de vocês. Ele ficou preso na lama do lago. Você está certo. Ele tem a grande corrida nesta tarde. Mas eu não tenho certeza de que ele vai participar. Vocês podem ajudar? Ótimo! Ele está realmente empacado lá. Parece que eles já estão trabalhando nas proximidades da pista de corrida. O Jerry vai ter muita sorte se ele conseguir sair da lama a tempo para a corrida. Você teve uma ideia, Matt? Claro! Tom, o caminhão de reboque, consegue puxá-lo pra fora da lama. Ele está ajudando lá na pista de corrida. Vamos lá chamá-lo. Aí está o Tom! Vamos esperar o Matt convencê-lo a vir ajudar o Jerry. Hmm... Onde o Frank foi? Conseguiu negociar com o Tom? Eu acho que o Frank pode ter outra ideia. Claro! O lago não é muito longe da pista. Talvez Charlie, o guindaste, possa tirá-lo para fora da lama e trazê-lo aqui. Muito bem! Que bom que o Charlie vai dar uma mãozinha. Jerry, o Matt e o Frank trouxeram Charlie, o guindaste, para te tirar desta lama. Ótimo! Você pegou ele! Agora precisamos levar o Jerry para a pista de corrida. Temos ainda um tempo antes do início da corrida. Vamos levá-lo limpo e pronto! Hmm... Muito bem! Mas essas rodas deveriam ser trocadas. Quero saber se o Tom está livre agora. Nossa! Parece que o Matt já está tratando disso. E dessa vez, o Tom pode ajudar. O tempo está se esgotando. Precisamos conseguir já essas rodas. Charlie no resgate mais uma vez. Agora vamos colocar esses pneus. Ótimo! Em cima da hora da corrida. A corrida começa! E parece que o Jerry veio para ganhar mesmo. Talvez tenha sido uma boa ele ter ficado preso na lama, já que ele tinha que descansar um pouco. Ele conseguiu! Ele conseguiu! Ele ganhou! Nossa! Você conseguiu! E apenas algumas horas atrás, você estava preso em toda aquela lama. E é tudo graças a esses caras. Olha o que faz um grande esforço de equipe! Super Patrulha! Boa noite, Charlie! Ei! Cuidado! Um cabo de eletricidade! Ah não! Esse é o cabo que alimenta as luzes da rua e os semáforos. Mas não se preocupe, Charlie. Tenho certeza de que podemos consertar isso. Mas é melhor fazer algo rápido. Esses carros já estão ficando irritados uns com os outros. Hum! 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 Oi, Matt! Oi, Frank! Vocês são os caras que precisamos. Todas as luzes do cruzamento se apagaram. As ruas estão na escuridão total. E tem um grande engarrafamento. Hum! 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 AÎI, Charlie! O Matt e o Frank já estão aqui para te ajudar! Hum! 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 O Charlie está muito triste porque ele bateu no cabo de eletricidade Mas ele não fez isso de propósito Foi um acidente Não se sinta mal, Charlie Todos nós erramos Parece que o Matt tem um trabalho pra você É só você ajudar a colocar as coisas no lugar novamente Você pode ajudar o Matt a direcionar o trânsito Enquanto o Frank vai chamar o Tom do caminhão de reboque Pra pegar algumas ferramentas? Olá Tom! Desculpe incomodá-lo, mas a eletricidade caiu em boa parte da cidade do carro Porque um cabo se desconectou Você tem algo que podemos usar pra consertar isso? Isso é exatamente o que precisamos pra conectar o cabo de volta Obrigado Tom! Muito bom o seu gerenciamento no trânsito, Matt! É já que acaba esse trabalho O Frank voltou E ele trouxe a peça que precisa pra consertar os semáforos Acho que o Frank vai precisar de ajuda agora, Charlie Você consegue passar o cabo pro Frank, Charlie? Ótimo! Agora é só ligar a extremidade do cabo Na peça que o Frank emprestou do Tom Muito bem! Vocês conseguiram, rapazes! É isso aí, Charlie! Eles não teriam feito isso sem a sua ajuda Você cometeu um erro Mas você consertou esse erro Muito bem! Super Patrulha Matt, o que está acontecendo na cidade do carro hoje? Todo mundo está dirigindo assim em todos os lugares? Até mesmo o Matt e o Frank? Pessoal, o que está acontecendo? Nossa! É uma mancha de óleo Isso pode ser perigoso Mas de onde é que vem? Talvez você deva investigar isso Nossa! O sinal vermelho! Acho que o Matt consegue parar Mas o Frank precisa tomar cuidado Ou então ele vai derrapar nessa mancha de óleo Cuidado, Frank! Você está bem, Frank? Bem, pelo menos você parou Mesmo ficando agora na direção errada O sinal está verde, Frank É melhor você virar e ir com o Matt O que você viu, Frank? Nossa! É o Tyson O caminhão tanque E tem algo pingando dele Espera um pouco, Matt Está ouvindo a sirene do Frank? Então, isso significa que ele quer que você volte e o siga Ei, Tyson! Está ouvindo as sirenes atrás de você? Isso significa que eles querem que você pare Nossa! Parece que o óleo derramado está atrapalhando até você mesmo É isso mesmo, Tyson Tem vazamento de óleo seu em todos os lugares Acho que o seu tanque precisa ser consertado É melhor chamar o Tom do caminhão de reboque Grande Tom! Já está a caminho para ajudar É isso mesmo? Amém? Aqui está o Tom! Parece que o Tom encontrou o buraco! O que você vai fazer, Tom? Nossa! Parece que você tem um trabalho pela frente, Matt! Você tem que colocar um pouco de cola no buraco, Matt! E depois colar o metal sobre ele, ok? Ok! Ótimo! Vocês consertaram o Tyson! Bom trabalho em equipe, pessoal! Só mais um trabalho a fazer! Precisamos deixar a cidade do carro limpa! Sim! Ótima ideia, Frank! Não vai demorar muito com todos trabalhando juntos tão bem assim! Grande trabalho! Até a próxima! Super Patrulha! Bom dia, Matt! Como vai? É seu aniversário? Você vai patrulhar? Talvez você devesse usar a luz fixa hoje! Ela estava quebrada há um tempo, não estava? O Frank pode ter uma livre pra você usar agora! Aqui estamos no corpo de bombeiros! Ah! E olha aí o Frank! Nossa! O Frank não pode emprestar sua luz ao Matt porque ele perdeu a dele! E sua única reserva está quebrada! Que coincidência! Hum? Ei, Matt! Talvez Amber, a ambulância, tenha uma de reposição! Ou talvez ela deixe você emprestar a luz dela! Hum! Isso é bom! O Frank quer ir com você! Hum? 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 Muito bem! Aqui está a Amber e ela tem uma luz! Hum? E aqui vem o Matt e o Frank! Mas por que o Frank parece tão preocupado? A luz do Matt está quebrada e ele precisa de uma para sua patrulha! Talvez, já que é seu aniversário, ele poderia emprestar a sua, Amber! Nossa! A Amber está com pressa! Eu acho que ela também precisa da luz, caso ela tenha uma situação de emergência para atender! Que tal visitarmos o Tom? Ele é a certeza de ter uma luz de reposição em algum lugar na sua garagem! O Frank está certo! Vocês dois devem se separar, enquanto cada um procura uma luz de reposição e depois se reúnem novamente na delegacia ao meio-dia! Ei, Tom! O Matt precisa de uma nova luz! Você tem uma? O quê? Você não tem nenhuma luz sobrando? Isso é bem estranho! Ele estava com pressa, assim como todos na cidade do carro hoje! Ai, pobre Matt! Vamos lá! Tem algum tempo ainda antes de encontrar o Frank! Vamos dar uma olhada pela cidade! Talvez alguém tenha uma luz de reposição! O relógio diz que é quase meio-dia! Você deve voltar para a delegacia de polícia para encontrar o Frank! Talvez ele tenha algumas boas notícias! Isso é estranho! O Frank não está lá! Onde está todo mundo hoje? É uma festa surpresa! Deve ser por isso que todo mundo estava com tanta pressa! Veja essas luzes todas! É apenas o aniversário do menino que não tem uma... Olha lá! Parece que seus amigos têm uma coisa para você, Matt! Um presente! Mas o que poderia ser? É uma nova luz! Feliz aniversário, Matt! Super Patrulha! Oi, Matt! Oi, Frank! E aí, como estão? Frank, Matt, vocês viram aquele muro? Eu quero saber quem fez esse rabisco! Você está certo, Matt! Isso não é aceitável! Precisamos pegar o culpado! Matt? Frank? Vocês notaram isso? Mais rabiscos nesse outro muro! Não! Você está certo, Frank! Esses rabiscos são muito parecidos com os que vimos antes! Venham! Vamos pegá-lo em flagrante! Ninguém nessa rua... Vamos ver na próxima! Vejam isso, rapazes! Eu acho que nós encontramos nosso procurado! Rodas pra cima! Você está preso por... Ah! Desculpa, Gary! Nós achamos que você era o responsável pelos rabiscos nas paredes! Ok! Vamos encontrar o verdadeiro culpado agora! Nada do suspeito aqui... Nada aqui também... Oi, Lucy! Sim, nós sabemos! Você já viu aqueles rabiscos nos muros também? Bem, estamos tentando pegar o culpado! Se cuida agora! Tchau! Ei, olha! O que o Billy, o trator, está fazendo aqui? Eu acho que nós encontramos nosso culpado! Pare o que está fazendo, Billy! Nós sabemos que você é o responsável por sujar os muros da cidade! Ah, desculpa, Billy! Acho que cometemos um erro! Parece que você está ocupado com algum trabalho! Por favor, aceite nossas desculpas, Billy! Estamos tentando encontrar o verdadeiro culpado! Tchau! Nossa! Isso foi um erro grosseiro! Precisamos ter cuidado da próxima vez! Vocês estão certos, Matt, Frank! Não podemos sair por aí culpando pessoas inocentes! Isso é injusto! Eu sei que é muito cedo, mas desconfio do Tyler por estar muito perto de uma delegacia meio rabiscada! Isso parece muito suspeito! Então, o que vocês acham, rapazes? Devemos levá-lo? Rodas pra cima, Tyler! Pare! Sabemos que você não está se portando bem! E agora temos uma prova também! Prendam-no! Nossa! Tyler está fugindo! Pega ele, Matt! Mais rápido! Mais rápido, Matt! Eu sei, Matt! O Tyler é muito rápido! Certo! Vamos chamar Hector, o helicóptero! Oi, Hector! Precisamos da sua ajuda pra capturar o Tyler! Venha já! O Tyler é muito rápido! Você precisa dobrar sua velocidade, Hector! Vamos, Hector! Mais rápido! Não deixe ele escapar! Continue, Hector! Vamos pegá-lo! Movimento perfeito, Hector! Ótimo trabalho! Obrigado, Hector! Não teria sido possível pegar o Tyler sem a sua ajuda! Tchau! Te vejo em breve! É hora de reparar o estrago, Tyler! Isso vai te ensinar a ter cuidado da próxima vez! Bom trabalho, Matt! Bom trabalho, Frank! Vejo vocês por aí! Tchau! Tchau!